Música Diversas autoridades e entidades de classe participaram da sessão solene em homenagem aos 75 anos da Fecomércio RN O evento de proposição do deputado estadual Adjuto Dias é um reconhecimento pela contribuição da federação ao desenvolvimento socioeconômico do estado Uma entidade representativa sólida e comprometida com a sociedade Esse ano passou, por exemplo, as diversas entidades representativas aqui do Rio Grande do Norte tiveram um posicionamento contra o aumento de impostos Quando se tentou aumentar os impostos aqui no Rio Grande do Norte e foi também um trabalho dessas entidades que beneficiou todo o estado do Rio Grande do Norte Então, importante hoje a gente estar aqui lembrando, comemorando os 75 anos dessa entidade E hoje é um momento também de prestar homenagem a pessoas que tiveram relevantes serviços prestados no âmbito aqui do estado Fundada em 1949, a Fecomércio surgiu no momento de pós-guerra com o objetivo de fortalecer a categoria comercial aqui no estado O empresário Militão Chaves, pai de Minas Chaves, uma das homenageadas, foi um dos pioneiros nessa iniciativa O papai realmente era um lutador, ele gostava de ir à frente, era um visionário Era um visionário, estava sempre à frente do seu tempo E ele tinha múltiplos talentos, porque ele não só se dedicou ao comércio, não só foi um empreendedor visionário Mas ele também se dedicou muito, ele foi um filantropo, ele se dedicou muito às causas sociais Oito entidades patronais foram homenageadas na sessão, destacando o trabalho que vem sendo desenvolvido na capital e também no interior do estado Através do Cine Lojas Mossoró a gente tenta cooperar, fazendo realmente a política empresarial da melhor forma Completamos 80 anos no ano passado com a brilhante ferro, onde a gente brindou juntamente com a federação E agora os 75 anos a federação fazendo essa história Então consequentemente Mossoró ganha muito com isso Muita coisa mudou, entendeu? Muita coisa mudou e mudou para melhor Porque hoje os sindicatos estão sendo preparados pela Federação do Comércio para prestar um bom serviço à sociedade Sindicato patronal é diferente de sindicato laboral Laboral é dos funcionários que eles fazem a parte dele E o patronal é para defender as empresas Só no ano passado, a FEComércio realizou mais de 1 milhão e 600 mil atendimentos no Rio Grande do Norte Uma federação que atua na defesa dos interesses de classe, mas também na promoção do desenvolvimento sustentável da região Atualmente a FEComércio conta com 16 sindicatos patronais e 20 unidades do SESC e do SENAC espalhados pelo estado Com isso a federação se consolida como principal entidade representativa dos setores de serviço, comércio e turismo aqui do Rio Grande do Norte São 75 anos de muito trabalho, nós, esse ano, 2023, nós fizemos, alcançamos a marca de mais de 1 milhão e 600 mil atendimentos E estamos trabalhando para 2024 superar isso, enquanto nós trabalham em prol do desenvolvimento do nosso estado Em prol do empreendedorismo, apoiando as empresas, apoiando os microempreendedores Mas chegando também junto dos trabalhadores que precisam sempre da mão da empresa, do nosso sistema FEComércio Estar sempre podendo apoiar para a gente ter um estado cada vez mais forte, mais rico Que possa prover as pessoas de todos os serviços que fazem parte do estado FEComércio